Bom dia Miguel, bom dia pessoal do AgroTalento. Meu nome é Rodrigo Ferreira, eu sou médico veterinário, trabalho com pecuária e leiteira aqui no município de Júlio de Castilhos, na fazenda da Chácara, no estado do Rio Grande do Sul. Indo direto ao assunto, então, a principal pergunta antes da inscrição que eu tinha é, será que o curso é mesmo para mim? Será que é o que eu estou procurando? E a partir do momento em que eu li a programação e vi a proposta do Miguel, do valor desse curso, eu entendi, eu tive certeza que é realmente o que eu estava buscando. O obstáculo talvez foi inicialmente o custo, mas conhecendo a programação e tendo a proposta do Miguel de que com apenas uma aula bem aplicada a gente já teria como tirar o retorno sobre o investimento que a gente fez na inscrição, então eu consegui superar isso e me inscrever no curso. Eu estava pensando uma forma de resumir o que eu aprendi no agroTalento e acho que no final das contas a conclusão que eu cheguei foi que eu entendi o que o Miguel queria dizer quando ele dizia torna-te aquilo que tu és e isso eu consegui através de todas as aulas dele com muitos ensinamentos em cada uma delas, por exemplo, de que o nosso futuro pode e deve ser melhor do que o nosso passado, hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. presença, estar vivo por tudo que está acontecendo na nossa volta, entusiasmo, nunca ter medo de serenário, não ter medo de ser diferente. Que ser diferente é melhor do que ser melhor. E não existe ficar parado na vida, que ou a gente está indo para frente ou a vida está deixando a gente para trás. E que autoconhecimento é o conhecimento mais importante. Então, a partir de tudo isso, acho que eu consigo, não tenho condições de tempo para citar tudo o que eu aprendi no agroTalento. Acho que o que eu mais queria era agradecer, agradecer a você, Miguel, agradecer ao pessoal da sua equipe. Muito obrigado. Tenho um ótimo 2016. E uma visão que hoje eu tenho, talvez, que apesar de previsões já serem, tem algumas previsões negativas para o ano, depois do agroTalento eu consigo perceber que a gente está no controle. e cada um de nós vai ter o ano que conseguir. Muito obrigado. Até mais. Um abraço.